Eu sou uma pessoa que gosta de guardar coisas. Aí ele pegou e botou no verso desse bilhete que eu mandei, ele colocou, escolho Carla para a herdeira de todos os volumes do Machado de Assis. Mas os poucos objetos que sobraram do vovô Marechal são, assim, preciosidades. Então, na casa, por exemplo, da minha mãe, tinha na parede a espada do vovô Marechal. Jura? Você parou de pintar? Há 18 anos que eu não pinto cabelo. É algo pessoal. Da mesma maneira que eu não gosto de tirar minha sobrancelha, eu também não gosto de pintar o cabelo. Então eu não vou pintar. Cabelo branco é da natureza das pessoas e eu estou no meu melhor momento da vida. Quando eu saí da Globo, a minha intenção era partir para o entretenimento, era fazer um outro tipo de programa. O que foi, Carla? Por que você quis deixar a CNN? A CNN, ela estava me envolvendo, assim, às 24 horas do meu dia. Mas a pergunta que todo mundo se faz é, vai continuar no SBT? Ela é uma baita jornalista, com certeza você já conhece. Eu não sei se dá Manchete, eu não sei se dá Rede Globo, dá Bandeirantes, dá CNN. Agora, passando pelo SBT, a Carla tem muita coisa interessante para contar para a gente. Ela que nasceu no dia 11 de junho de 1967. Acabou aí de completar 55 anos de vida. Carla, que alegria ter você aqui abrindo o seu baú de recordações para a gente. Muito obrigada, viu? Uma delícia estar com você, Lu. Aliás, a gente já se conhece aí em boa parte desse meu tempo de carreira, né? Já convivemos, inclusive. Então, a gente está aqui num papo de amigas. A gente está aqui trocando nossas figurinhas. Eu acho que a gente se conheceu na Bandeirantes. Na Bande, sim. Na época era Bandeirantes. A gente até não se acostuma a chamar de Bande, né? Verdade, verdade. A Bande, você apresentava o jornal. Eu era repórter, fazia o Canal 21, o final do Canal 21, enfim. Boa tarde. Hoje é um dia muito especial para toda a equipe do Canal 21. Estamos comemorando o aniversário de um ano de luta, muito trabalho e dedicação a você, telespectador. E até que ano você ficou na Bandeirantes? Fiquei cinco anos na Bandeirantes. Cheguei aqui a São Paulo em 92. E saí em 97 da Bande. Eu vim para cá para trabalhar na Bande. Vim me mudando do Rio. Eu tinha já trabalhado na Manchete, na TV Educativa, que você não citou aí. Eu sou uma longa lista também. Então, eu vim para cá para fazer a apresentação do jornal Bandeirantes aos sábados, em 92. Dezembro de 92. Por isso que eu não conto muito como 92 inteiro, porque eu cheguei bem no finzinho do ano. Emprego. Prioridade número um do então candidato Fernando Henrique Cardoso à presidência da República. E sair no começo de 97 para ir para a Globo. Eu tinha recém chegado ali na Bandeirantes. Foi uma convivência curta. Mas, enfim, a gente sabe que nesse meio de jornalismo, a gente conhece, tem muitos amigos em comum, e acaba se cruzando num evento aqui, num evento acolá. Faz bastante tempo que a gente não se vê, não se cruza, por causa da pandemia. E muita coisa mudou nessa pandemia, especialmente na sua vida. Quer dizer, depois dessa saída da Rede Globo, depois de tantos anos da Rede Globo, você vai para a CNN, faz o Visão CNN, fica um ano e meio ali. E agora, recentemente, esse ano agora de 22, você opta por sair da emissora. O que foi, Carla? Por que você quis deixar a CNN? Por vários motivos, Lu. Primeiro, eu comecei na pandemia, já foi um pouco, assim, vamos dizer, não vou dizer traumático, porque seria demais, mas bem complicado. Você entrar numa empresa, como eu entrei, sem conhecer nem o rosto dos seus colegas. É muito estranho, né? A gente entrar no meio, em plena pandemia, porque a CNN estreou em março de 2020. Então, praticamente, eles também se conheceram apenas ali naquelas reuniões antes da estreia e depois já começaram a trabalhar nas piores condições possíveis. Quer dizer, todo mundo ali falando... Remoto, né? ...reportes correndo risco de vida, a gente sabe, né? Ir num hospital fazer uma reportagem ou sair em meio às pessoas, era muito arriscado e tal. E em novembro de 2020, eu entrei para a CNN para fazer o jornal, como você falou, o Visão CNN. Até aquele momento, eu tinha ficado completamente em casa, eu tinha ficado realmente quarentenada. Felizmente, eu tive essa condição. A gente sabe que muita gente não conseguiu, mas eu consegui fazer isso. Fiquei, então, com a minha família, aquele momento ali reclusa, meus pais também, coloquei todo mundo recluso. Mas era um momento de muita dor, era um momento de muito sofrimento. Todo mundo, eu acho, passou por isso, perdeu amigos, perdeu parentes, perdeu pessoas queridas, mesmo que fossem pessoas até, por exemplo, atores, todo mundo sofreu ali, né? Com a perda do Paulo Gustavo, por exemplo. Então, olha, estou tocando meu relógio aqui, meu relógio de pêndulo, vai tocar aqui de 15 em 15 minutos. Ele é mais um aqui do meu baúzão, tá? Mas continuando, então, assim, foi um momento em que, embora eu ainda não estivesse vacinada, embora ainda não estivesse segura para sair de casa, eu achei que aquele era um momento muito importante, crucial, aliás, até para o nosso país. Então, eu topei o desafio de ir lá apresentar o jornal, fazer o meu melhor para poder trazer informação confiável para as pessoas, a respeito da pandemia, a respeito dos cuidados que todo mundo precisava tomar, porque eu já vinha me informando muito sobre o assunto, lendo, inclusive, estudos internacionais e tudo. Então, eu sabia que tinha muita fake news, muita enganação mesmo, sabe? Mal intencionada contra as pessoas. A gente viu isso aqui no Brasil. Então, eu achei que aquele era um momento muito importante para eu dar a minha contribuição, vamos dizer assim, para o meu país. Depois desse momento ali, da pandemia que a gente falou durante muito tempo, veio a vacinação, vieram mudanças de variantes e CPI da pandemia e tudo. Então, a gente vivenciou ali uma história muito pesada, muito difícil. E agora, no começo do ano, eu comecei a repensar um pouco a minha participação ali, porque quando eu saí da Globo, a minha intenção era partir para o entretenimento, era fazer um outro tipo de programa, era fazer um trabalho que me trouxesse algo que eu ainda não tivesse feito, sabe? Então, eu acabei retomando, vamos dizer assim, esse sonho, retomando essa intenção que eu tinha lá em 2018, quando eu saí da Globo, e que a CNN estava me envolvendo às 24 horas do meu dia, praticamente. O jornalismo, a gente sabe que quando você está ali apresentando, ou mesmo na reportagem, mas especialmente apresentando, e na sua posição ali, de comentar, de conversa com um, conversa com outro, você tem que estar inteirado, muito bem inteirado de tudo o que está acontecendo. Então, de fato, isso faz com que a gente fique ligada o dia inteiro em notícia. E acho que é isso que você está querendo dizer, que não estava mais nessa vibe, né? Sem dúvida. Eu já acordava seis e pouco da manhã para poder ler todos os jornais, poder estar informada de tudo, inclusive aqui do Brasil e do exterior, porque eu lia vários jornais internacionais, separava temas para propor para os correspondentes, estava com todos os temas na cabeça que os analistas iam tratar, porque os analistas, eles têm, por exemplo, um que trabalha com economia, outro que trabalha com política, e a gente tem que saber tudo, a gente tem que saber o que todos eles vão tratar. Então, mesmo que seja para você fazer pergunta, você precisa estar por dentro do tema. E o trabalho é enorme, é muito grande, é de muita responsabilidade. Nós estamos num momento, né, Lu, em que a gente é muito pressionado, a gente não pode errar, a gente não pode trazer uma informação duvidosa, errada, incompleta. Então, tudo isso, assim, era uma pressão diária muito grande dentro ali do meu trabalho que estava me tirando daquele outro foco que eu estava querendo dar na minha carreira. Mesmo elaborar projetos, trazer aí ideias novas para programas novos e tudo, eu não estava conseguindo me dedicar a isso. Então, acabei, no começo do ano, conversando com eles, vendo se havia alguma possibilidade de alguma mudança nesse sentido, e resolvi colocar um fim ali que foi, assim, um fim em algo que eu acho que foi muito bom para mim, que foi muito bem realizado, modéstia à parte, eu me empenhei muito para que fosse, tivesse um bom resultado, para que o jornal tivesse um bom resultado. Entreguei isso, consegui, felizmente, mas agora eu acho que eu tenho, né, eu preciso fazer isso por mim, partir para o meu sonho. Oi, está curtindo o nosso papo? Já se inscreveu no canal? Então, inscreva-se e aperta o sininho, assim o YouTube te avisa sempre que um novo convidado for abrir o baú de recordações para a gente. Maravilha, né? E você, em menos de um mês de pedido de demissão da CNN, você aparece com um novo projeto, já aí nessa linha soft, vamos dizer, inclusive, parafraseando aí a própria CNN que tem lá a sua linha soft, que é aquela coisa mais leve, mais entretenimento, você vem, surge no SBT com um especial de Dia das Mães, que foi muito bacana, muito bem sucedido, mas a pergunta que todo mundo se faz é vai continuar no SBT? Foi um projeto específico e que pode ser que vire alguma outra coisa? Como é que está essa sua questão profissional agora? Ah, Adela, está tudo em aberto, né, Lu? Ali foi uma surpresa, até para mim, vou confessar para você. Foi super rápido. Foi, mas foi muito legal, porque um dia eu recebo um WhatsApp, né, de uma pessoa de lá, do SBT, e eu fiquei até assim, falei, gente, será que é mesmo? A gente fica até preocupada, dando uma checada, assim, será que essa pessoa é de lá mesmo? E tudo verifiquei, era de lá, com esse convite que era incrível, era maravilhoso, era perfeito, era tudo que eu queria exatamente demonstrar, que eu queria fazer, algo que era uma junção de jornalismo e entretenimento, porque eles precisavam de alguém que tanto soubesse entrevistar, como também trouxesse essa outra pegada, uma pegada mais carismática, mais de empatia, até de simpatia mesmo, né? A gente fez muitas brincadeiras durante a gravação, então foi muito perfeito, e um tema que tem tudo a ver comigo, porque eu sou mãe de três, então foi a felicidade completa. O nosso contrato, né, eu e o SBT, a gente fez esse contrato para esse programa, então eu fui muito feliz nessa gravação, nesse programa e tudo, mas a partir de agora a gente vai ter que pensar em outras coisas, né? A gente terminou aquela tarefa, agora estamos pensando já nas próximas, e aí eu vou ter que ficar quieta por enquanto, porque a gente ainda não tem algo confirmado, mas estou torcendo para ter. Há a intenção, há a conversa para que de repente surja algum novo projeto. Sim, com certeza, eu acho que eles ficaram também tão satisfeitos quanto eu, espero. Maravilha, maravilha. Olha, a gente fez essa abertura toda aqui, vamos falar dos seus objetos de recordação. Você que sempre acompanha o Fundo do Baú, sabe que a gente pede aqui aos nossos entrevistados que eles tragam três objetos que guardam de recordação, e o que a gente guarda de recordação, algumas coisas ao longo quase da vida inteira, é claro que tem um significado muito especial, tem um motivo muito especial para a gente não se desfazer daquele objeto. E assim, aqui no Fundo do Baú, a gente acaba conhecendo histórias inéditas, muitas vezes, de entrevistados tão conhecidos e que já deram tantas entrevistas como a querida Carla Vilhena que está aqui com a gente. Quero saber se você é uma pessoa que costuma guardar coisas, se você tem esse prazer, esse cuidado de manter essas memórias perto de você ou não. E quero saber se foi difícil escolher os três objetos. Eu sou uma pessoa que gosto de guardar coisas, eu sou muito apegada, eu sou muito ligada à minha história, aos meus antepassados, ao significado afetivo das coisas, então foi difícil escolher pela quantidade que eu tenho aqui à minha disposição. Enfim, acho que dá para vocês verem um pouquinho, por exemplo, dos meus livros, mas eu tenho, como essa daqui, eu tenho quatro estantes dessa lotadas de livros que são da minha vida inteira e que eu leio, releio, adoro manusear, enfim. Então, eu acho que uma das coisas que eram mais óbvias na minha cabeça era que eu tinha que trazer esse meu amor pelos livros. E nessa história do meu amor pelos livros, posso já, então, falar? Posso já mostrar? Vamos, vamos. A pessoa já deve estar super curiosa, não vou deixar nem um minuto, vamos. Eu imagino porque, assim, tudo que eu tinha colocado aqui na minha cabeça, que eu queria falar, que é uma das minhas principais características, é o amor pelos livros. Então, eu pensei na pessoa que me trouxe muito desse amor, que foi meu avô paterno, Mário Vilhena. Meu avô, ele tinha uma coleção linda de livros, assim, daqueles antigos com aquela capa de couro, aquela lombada com dourado e tudo, e eu era apaixonada pela coleção dele. Mas, como toda menina, adolescente, enfim, tive minhas dificuldades aí com o Machado de Assis. Então, cheguei para o meu avô e falei, vô, eu tenho que ler um conto de Machado de Assis para a escola, e eu não tenho. Você tem, aí ele tinha tudo, né? Imagina, o Machado, essa de Queiroz, ele era muito apaixonado, alguns internacionais, me lembro que ele era muito apaixonado também por Dostoyevsky. Então, ele tinha, óbvio, né? Aí ele pegava, era uma característica do meu avô, ele, tudo que ele fazia com a gente, assim, ele mandava com um bilhetinho. Ele escrevia um bilhetinho à mão, colocava a data, então é muito interessante, porque hoje eu sei as datas de tudo que ele me passou. E ele mandou o livro para mim com um bilhetinho. Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Ai, que legal! Nossa, quantos anos faz isso? Na verdade, o livro está cheio de bilhetinhos. Eu abro aqui, sai caindo bilhetinho para todo lado, né? Esse daqui é o livro, peraí, deixa eu mostrar para vocês. Ele é bem velhinho, tem capa de couro, está vendo? Lombadinha, machado e tal. E ele é uma, aquele livro em papel bíblia que se usava antigamente para você ter a obra completa do autor num livro relativamente reduzido. E aí... É um papel bem fininho, né? Papel bíblia é isso, aquele papel bem, quase transparente. Quase transparente, eu não sei se vai dar para vocês verem aqui, mas ele é muito, muito fininho mesmo. E aí, ele botou, olha só, o bilhetinho original, da primeira vez que o livro veio aqui para casa. Isso tem quantos anos? Tem quantos anos? A data está aqui. 40 anos? 12 do 5 de 1982. Eu tinha 15 anos, portanto. Deixa eu tirar um pouco de bilhetes, senão vai cair tudo. 40 anos, exatamente. Esse aqui é o bilhetinho original. Carla, sua noite de almirante começa na página 438. Então, era o conto que eu precisava ler em 1982. Aí, depois, o que ele fez? Eu falei para ele assim, ai, vou, Machado Assis, é chato. Aí, ele escreveu aqui para mim assim, esse outro bilhete, bilhetinho número 2. Carla, sugiro que leia primeiro Dona Benedita, que é um conto, depois você segue para Ernesto de Tal, depois lê, enfim, tem vários outros aqui que ele colocou, numa ordem, que não é a ordem do livro. Então, ele anotava o número da página e a ordem que eu tinha que ler os contos. terminando com o relógio de ouro, que é sensacional. Eu não sei se nosso espectador aí já leu, mas é sensacional. Não, mas ficam as dicas. Eu vou te confessar, pena que eu não sei onde ele está agora, deve estar por aqui. Eu tenho uma coleção também dos contos de Machado de Assis. e li muito pouco, vou te dizer, que eu li um ou outro e acabei esquecendo o livro. Eu vou pegar essas dicas do seu avô, saiba que elas serão muito úteis para mim, como eu tenho certeza que para outras pessoas. Te mando, inclusive, todas as dicas que ele colocou, na ordem que ele colocou, porque isso é muito importante para quem está começando a ler. Saber quais os que vão te pegar realmente ali, deixar apaixonado para sempre. E ele tinha, ele era tão danadinho que ele tinha essa manha. O próprio Dostoiévski, ele me colocou na mão o que eu tinha que ler primeiro, porque você já quer começar com crime e castigo. E ele falou, não, você vai começar com esse aqui. Aí ele me deu o jogador, o eterno marido, o idiota, até chegar ao crime e castigo. Então, tudo isso ele fazia, ele era danado. E aí, eu mandei para ele este bilhete. Este aqui, é com a minha letrinha aqui, olha. E eu falando que eu não tinha devolvido ainda o livro, porque eu estava gostando muito de tê-lo. Eu estava lendo e tal, e eu não tinha devolvido. Aí ele pegou e botou no verso desse bilhete que eu mandei, ele colocou, escolho Carla para a herdeira de todos os volumes do Machado de Assis. É muito fofinho, né? Que lindo, que especial. Ele era pai de quem? Do meu pai, pai do meu pai. E aí, a minha segunda coisa que eu separei aqui, tem a ver... Exato, o objeto tem a ver com isso, que é o busto do Machado de Assis, que era dele, que ficava na estante, junto dos livros do Machado. Então, ele tinha... deixa eu aproximar aqui para vocês verem a cara do Machadão aqui. Ele tinha esse busto do Machado, ele é pesado, ele tem um pezinho de... um pezinho de mármore, é... mármore ou granito, parece mármore. Tem um pezinho de mármore e ele é todo também de bronzes, não sei o que é isso aqui. E ele deixou, então, esse aqui para o meu pai e o meu pai, quando faleceu, deixou para mim. Então, esse daqui é o meu segundo objeto. Eu vi você comentando numa entrevista que esse seu vô te influenciou de uma maneira muito, muito forte para seguir essa carreira de jornalismo por causa do gosto pela leitura e, consequentemente, pela escrita, porque uma coisa acaba levando à outra. Sim. O relógio está tocando de novo aqui e era dele. E eu me lembro de muitas vezes ter ido lá com o meu avô tomar chá com esse reloginho tocando o tempo todo. Então, agora, eu fico lembrando dele de 15 em 15 minutos. Com relação ao que você falou, o meu avô, ele era engenheiro agrônomo, mas ele também era jornalista. Ele escrevia todas as notícias do Ministério, ele trabalhava, na época, no Ministério da Agricultura, escrevia as notícias, ele chegou a ser secretário-executivo do Ministério, praticamente, o vice-ministro, e ele escrevia todas as notícias relativas à época, todas as técnicas agrícolas, técnicas de agronomia que ele ia buscar nos Estados Unidos. Então, meu avô, por exemplo, introduziu no Brasil o cultivo do bicho da seda, introduziu as granjas modernas, como já eram nos Estados Unidos, aquela maneira nova de se criar os animais. Então, ele fazia o jornal que ia trazer todas essas novidades para os agricultores, enfim, para o agronegócio brasileiro. Ele é um dos pioneiros, então, do agronegócio brasileiro. E ele, quando estava bem velhinho já, isso é uma coisa que eu adoro contar, porque ele fazia o jornal de bairro, ele morava ali no bairro Peixoto, ali em Copacabana, ele fazia o jornal do bairro, ele mesmo, sozinho, sabe? Botava as notícias ali dos arredores, da redondeza, uma graça, porque ele já estava aposentado há muito tempo, ele morreu com 93 anos. Uau! E se acredita que ele fazia isso, um jornalzinho de próprio punho mesmo para distribuir para os vizinhos. Então, foi um exemplo na minha vida, sabe? De que a profissão pode ser exercida em tantas maneiras, a gente fica muito ligado nisso, de tal ou não, na televisão, na internet. Não, a sua profissão pode ser exercida de tantas maneiras, basta querer. Isso era muito bacana da parte dele. É verdade. Bom, então, ele chegou a te ver na televisão, ele viu a neta jornalista, bem-sucedida, ele viu isso. Sim, chegou a ver, inclusive, até os meus filhos nascerem. Aí, os meus filhos nasceram em 2001, os gêmeos, os primeiros, nasceram em 2001, aí eu levei lá para ele conhecer e pouco depois ele faleceu. Foi bem assim, ele pegou uma parte bem significativa, assim, da minha carreira, todo o meu começo, já estava na TV Globo quando ele faleceu, né? Então, ele viu bastante, sim. Tenho certeza que ele ficou muito feliz e deve estar orgulhoso lá. Ai, certamente, nossa, não tenho dúvida disso. Que coisa bacana e que afetuosos esses objetos, né? Como é bom ter guardado esses bilhetinhos, poder reler isso de vez em quando, isso que é gostoso de guardar as recordações, Aliás, até quando a gente convida a pessoa para participar do programa, ela já faz um pouco dessa viagem, né? Porque já vai procurar as coisas, vai remexer nos objetos que muitas vezes, quanto tempo fazia que você não abria esse livro e ia lá dar uma olhada, né? Tem muito disso também, né? Essa volta ao passado até para encontrar os objetos aqui para a gente, né? Verdade. É uma viagem mesmo, é uma delícia. E eu estava até mexendo ali para procurar o livro e achei esse daqui que é o Sagarana que ele deixou para mim também, Guimarães Rosa, esse Sagarana antigo, também com um bilhetinho. Esse bilhetinho aqui está dizendo a mesma coisa que ele fazia, está vendo? Carla, ler primeiro Minha Gente, na página 159, depois Duelo, aí ele botava a ordem também dos contos do Sagarana para eu poder gostar do Rosa. Depois do Duelo, a volta do marido pródigo, depois vai ser difícil largar o livro, vou. Que delícia, que legal, que figura importante. Essa então foi uma das figuras mais importantes aí na sua vida, você destacaria? Com certeza, acho que ele foi fundamental por muitas das minhas escolhas, aliado a, olha, eu fico até emocionada, aliado a minha mãe, né? Porque minha mãe também sempre soube que era esse o meu caminho. Então ela também trabalhou bastante para que eu fosse para o jornalismo, mas ele por esse amor que ele tinha também pela palavra escrita, pela literatura universal, ele me trouxe também esse amor. É, e o amor pelas línguas também, porque eu sei que você fala italiano, você fala inglês, você fala francês, de onde é que veio essa paixão pelas línguas? Isso é uma das minhas outras paixões, é viajar. e eu sempre quis viajar e poder me comunicar com o máximo de pessoas possíveis, porque acho que a gente tem isso, né? O repórter, o comunicador, ele gosta de se comunicar, eu gosto de falar, eu gosto de encontrar as pessoas, eu gosto de saber a vida dela. Perguntar, descobrir, é curioso, né? Tudo, eu quero conseguir me comunicar com as pessoas, então eu imagino que deva ser muito difícil uma pessoa, por exemplo, que quer viajar, mas que não fala, por exemplo, nenhum inglês, e que depende de alguém para te traduzir tudo ou para te mostrar na sua língua natal, enfim, eu sempre quis tentar me aproximar diretamente das pessoas, mesmo que seja com o inglês, porque é claro que você não vai chegar na República Tcheca e falar, aliás, na Tchequia, né? Tchequia, não vai chegar na Tchequia e falar tcheco, vai ser muito difícil. Mudou de nome o país, a gente fez essa brincadeira que vocês vão ver que tem um objeto aí da Carla que tem a ver com a Tchequia, a República Tcheca, sabe, sem Deus, porque mudou de nome, que era já a antiga Tcheco-Oslováquia, mudou para a República Tcheca e agora mudou para Tchequia, porque é um IA aqui para a gente, né? E eu fiquei sabendo disso agora, há pouco, falando com a Lu, então eu estou agora já aplicando o meu novo conhecimento. E o idioma que a gente consegue se comunicar com a maior parte do mundo, por exemplo, que é o inglês, eu já comecei a aprender muito novinha, muito cedo, eu com 14 anos já estava formada na cultura inglesa, então eu, a partir dali, eu peguei gosto pela coisa assim, eu fui procurar outros cursos, fui fazer francês, depois fui fazer italiano, morei um tempo na Itália, morei em torno aí de uns dois anos na Itália, então tive a oportunidade de falar, escrever, enfim, aprender bem e continuo até hoje, não com a mesma facilidade dos anos mais jovens, mas continuo até hoje estudando, estou aprendendo um novo idioma agora desde a pandemia, que é o espanhol, que tudo bem, vai, todo mundo diz que é meio fácil e tal, mas não é fácil para você ter aquela fluência e falar perfeitamente, falar aquele portunholzinho, aí todo mundo fala, mas falar certo é difícil, estou tentando. Sim, sim. Alemão também, eu estudo há muito tempo, esse eu já me convenci que nessa vida eu não vou aprender, mas se eu conseguir chegar num restaurante e pedir uma comida, eu já estou feliz. Já está orgulhosa, nossa, imagina, o alemão, eu também sou como você, adoro viajar, adoro conhecer novos idiomas para a gente poder se comunicar e abrir um mundo, não só comunicar com pessoas, mas ler, você falou aqui há pouco que você lia os jornais todas as manhãs, jornais do mundo inteiro, então é isso, você falando outras línguas é um novo universo que se abre para você. Mas eu acho que as escolas de línguas e de idiomas, elas vão, elas estão fadadas ao fim, porque você sabe que a tecnologia hoje é o seguinte, você vai ter um tradutor na orelha, eu vou pôr aqui um fone de ouvido, você vai falar e ele já vai traduzir e será simples assim, né? Então, enfim, vamos ver se estaremos vivas aqui para conferir essas novidades. Mas falando da Tchequia, isso é sensacional. para você mostrar, né? É verdade. Mas falando da Tchequia, o que você tem para mostrar para a gente que veio de lá? Da Tchequia, é. No leste europeu, maravilhoso país, Praga, capital maravilhosa. Praga é um dos lugares mais lindos que eu já fui na vida, é uma coisa assim, fascinante, parece que você está na Disney verdadeira, né? É, é um ponto de fadas, é. É muito preservada, é maravilhosa realmente, mas a história tem a ver com o outro lado da minha família, eu já falei da minha família paterna, agora eu vou falar da família materna. A família da minha mãe tem um personagem meio, assim, que a família inteira endelza, homenageia, enfim, que é um tataravô, marechal, então, assim, é o que chegou ao título máximo do Exército Brasileiro na época da guerra, inclusive do Paraguai, Porque marechal é um título que só é dado na guerra e ele trabalhou como ajudante de ordens do próprio marechal Deodoro, que proclamou a república. Uau! Então, assim, a família tem, assim, os poucos objetos que ainda sobraram, infelizmente, muita coisa se perdeu, mas os poucos objetos que sobraram do vovô marechal são, assim, preciosidades, então, na casa, por exemplo, da minha mãe, tinha na parede a espada do vovô marechal, sabe? Aquele negocinho de bater no cavalo lá, é um... É um chicote... Chicotinho ali, sei. Não, mas não é um chicote, assim, com couro, é um negócio, tipo um bastãozinho fininho, assim, que tocava o cavalo, do vovô marechal. Então, uma das coisas, das poucas coisas que sobraram, muita coisa quebrou, muita coisa foi, enfim, perdida, do ar, sumiu. Uma das poucas coisas que eu tinha, assim, loucura eram os jogos de... Tanto de prata, de talheres de prata e tudo, quanto um jogo de porcelana que veio da Europa, na época, em baús, no navio, que o vovô marechal ia para lá, trazia aqueles baús com louças, porcelanas, etc. O vovô, para a gente entender, o vovô era o quê, senhor? Não era nem bisavô, nem tatarabô, era antes disso, né? Ele é... Eu estou tentando aqui calcular, ele era bisavô do meu avô. Peraí, peraí, desculpa aí. Ele era avô do meu avô, avô do meu avô, ou seja, ele era bisavô da minha mãe, então ele é meu trisavô, hein? Tatarabô. Tatarabô. É, bom, enfim, eu não cheguei ainda muito à conclusão aqui, até porque eu acho tatarabô um negócio meio engraçado, não sei se ele é uma categoria ou ele é, assim, tipo um parente distante. Né? A gente... tenta ir, chamando ele de vovô marechal, tenta botar ele como um parente distante de todo mundo. Aí o que que acontecia? Naquela época eles faziam, né? Os ricos, famosos, poderosos, no caso, como ele era, né? Esse ajudante de ordem do marechal Deodoro, ele era poderosíssimo. Aí eles traziam os objetos, esse meu parente trouxe muitas, assim, estátuas, estátuas de mármores gigantescas, porque vinham de navio, botavam aqueles baús enormes lá de madeira cheios de objetos que não tinham no Brasil. E aí ele trouxe um jogo de chá, que é o que sobrou para mim. E, assim, ele é muito... é de uma marca tcheca muito importante, até hoje, inclusive. Deixa eu mostrar para vocês, esse daqui é o açucareiro. Olha, parece um... também um conto de fadas isso aqui para mim, de tão lindo que é. E eu ficava fascinada com esses pezinhos, a louça tinha uns quatro pezinhos que se apoiavam, assim, sabe? É uma coisa mais lindinha. Delicado. É, delicadinho, olha, a tampinha com um desenhinho, tudo tem um detalhe, as flores e tudo, é tudo muito trabalhado. E eu tenho, então, o joguinho, deixa eu pegar a xícara aqui para mostrar. É Pirkenhammer, né, a marca? Pirkenhammer, é. Tá. Essa marca e todo decorado, peraí, esse daqui é o lado de trás, deixa eu mostrar aqui. Ó, todo decorado com essas florzinhas, tá vendo? Pezinhos também. Pezinhos, tudo com esse pé, eu sou fascinada pelo pezinho, Lu, fascinada pelo pezinho. e com isso, bom, só a última coisa que eu vou mostrar aqui do joguinho é o bule. Ó. E você usa ou não? Uso. Uso. Ah, boa. Uso tudo. Tudo, tudo, tudo. Eu tenho essa paixão por esse jogo de chá porque eu adoro rituais, eu adoro aquela coisa, sabe, de você todos os dias, por exemplo, às cinco horas, você sentar e tomar um chá, sabe? Eu acho isso o máximo porque é realmente um momento em que você vai parar da correria, você vai fazer aquela higiene mental, você vai se hidratar, até se hidratar, você vê que a gente, né, tem essa oportunidade de fazer isso de uma maneira tão gostosa, tão calorosa, sentar para dar uma atenção para você mesma, e eu sempre digo isso, a gente precisa ter um momento no dia que seja prazeroso para a gente, que a gente não esteja só correndo para atender os outros, a gente está arando para olhar para nós mesmos, para olhar para dentro, para homenagear, no caso, por exemplo, esse meu ancestral que teve tão bom gosto de trazer e deixar para mim esse jogo tão lindo, então, assim, aquele momento que você desacelera, que você curte a vida, que você curte as suas coisinhas, então, todo dia eu paro, eu não tenho só esse, claro, né, porque senão eu colocaria todos os dias, isso é muito, assim, arriscado até, né? Eu tenho outros jogos também que eu curto, que eu gosto e tal. Então, todo dia você tem, você tem o ritual do chazinho da cinco? Todo dia, inclusive eu escrevi sobre isso no meu blog, eu tenho um blog que faz parte do meu site, carlavilhena.com.br, em que eu escrevo esses pequenos rituais que me trazem esse prazer tão grande e falo também sobre livros, sobre leitura, literatura, sobre os clássicos, falo bastante sobre esse meu estilo de vida, né? Não é que eu seja uma pessoa conservadora, longe disso, mas eu acho que isso são homenagens que a gente faz, sabe? Pra quem veio antes da gente, pra quem deixou pra gente essa herança tão bonita, né? Hoje em dia é difícil você ver um objeto tão bem feito, tão trabalhado, tão artístico. A gente sabe que tudo isso vai se perdendo com o tempo, as pessoas não querem mais ser artesãos e ter tanto tempo, o cuidado pra fazer uma peça. Então, são religios que me trazem o trabalho artístico dessas pessoas que vieram antes da gente, sabe? Sim, sim, sim. Eu gosto muito de pensar assim, né? Pensar dessa forma. É, essa tradição, né? Você perpetuar certas coisas que são bacanas, são importantes. Falando em ritual, você, durante a pandemia, assumiu os cabelos brancos. E seu cabelo, ao contrário de muita gente que faz essa transição e corta o cabelo, você manteve os cabelos compridos. E é uma coisa que a gente tem visto cada vez mais, mulheres de cabelos compridos, brancos, e a grande diferença, muito bem cuidados, né? Que é o que faz o cabelo ficar... Mas, diferente disso, porque não foi durante a pandemia, Lu, foi há... Olha, há 18 anos. Jura? Você parou de pintar? 18 anos que eu não pinto o cabelo. Então, essa transição eu fiz quando eu estava grávida do meu filho menor, que está fazendo 17 esse ano. Então, por isso que eu... Naquela época foi bem difícil, né? Imagina, naquela época você deixando, vendo aquele branco crescendo, chegando na metade, de tudo. Então, aproveitei aquele período da gravidez para fazer isso e, desde então, eu nunca mais pintei. E, claro, hoje, com o número de fios brancos que eu tenho, as pessoas reparam mais. Quando também você faz jornal, muitas vezes você tem uma iluminação controlada e a luz vem de frente, não te deixa tão com o cabelo branco. Mas, quando você está, por exemplo, na rua ou tem um sol em cima, o cabelo fica, está vendo? Fica bem mais branquinho, né? E aí, as pessoas repararam de um tempo para cá, mas eu já tinha o cabelo grisalho já, desde, nossa, o Marcelo vai fazer 17, então, 18. E por quê? Porque era uma época, você vê, você está falando de 17 anos, em que cabelo branco era no, 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 né? Não. Não. Ninguém tinha. Isso mudou muito agora com a pandemia, realmente, que a gente viu um monte de gente assumindo, porque pela impossibilidade de pintar, começou a deixar crescer, falou, quer saber que liberdade que eu ainda não alcancei? Não precisar ir de 15 em 15, 20 em 20 dias pintar o cabelo, e muita gente deixou, mas você, na TV, há 17 anos, assumir isso, você deve ter ouvido quantas vezes? Pinta esse cabelo, você ouviu, né? Muito. E eu sou, eu pareço boazinha, mas eu não sou, não. Eu sou, eu sou bem, é, firme em algumas posições, por exemplo, eu ouvi a vida inteira, você tem que fazer a sobrancelha, e eu falava, não, eu não gosto de fazer a sobrancelha, eu gosto da minha sobrancelha do jeito que ela é. Não, mas é um absurdo, você tem que tirar, que não sei o que e tal, e eu nunca tirei. Então, a minha sobrancelha, ela é toda bagunçada, do jeito que ela nasce. Da mesma forma, o cabelo, aquela escravidão, exatamente, de estar de 15, 15 dias pintando cabelo no cabeleireiro, para mim, era algo custoso, era algo complicado, porque não me dava prazer, e eu não gostava, não gostava do fato, do próprio conceito de você ter uma química na cabeça, muito forte e tal, e que é aplicada de 15 em 15 dias. Então, aquilo assim, a gravidez do Marcelo foi uma desculpa que eu usei, mas eu já não queria mais, né? E a partir daí, não é que eu levante bandeira, não, Lu, mas assim, o negócio realmente era tão fora do comum, era tão estranho, que acabei virando assim, ó, ela é a primeira âncora grisalha, eu falei, gente, mas, sabe, pega outra característica minha, não precisa pegar esse tipo de coisa, porque não é uma bandeira que eu estou levantando, não, é algo pessoal, da mesma maneira que eu não gosto de tirar minha sobrancelha, eu também não gosto de pintar o cabelo, então eu não vou pintar, sabe? E comecei assim, a deixar do jeito que acabou ficando, a quantidade de brancos realmente foi aumentando muito e tudo, as pessoas começaram a reparar, e aí é que elas se tocaram de que isso no Brasil não era comum, mas, por exemplo, na Europa, e que eu já tinha morado na Europa, eu sabia, na Europa já era comum há muito tempo, já muitas mulheres tinham feito essa opção, e aí, como tudo que é diferente, né? No começo você apanha muito, eu digo, quando você está sempre na frente de qualquer movimento, você toma a primeira pedrada, né? Então eu tomei minhas pedradas, fui pressionada de todo jeito e tudo, mas eu sempre paro e penso assim, o que é que me dá prazer, como eu gosto de ser, como eu gosto de agir, de levar a minha vida, então tem uma hora em que tudo bem, você tem que ceder, óbvio que tem que ceder em muitas coisas, mas tem algumas coisas que eu digo, não, isso daí eu não acho importante, não acho que eu tenha que ceder, não vejo a importância que essas outras pessoas estão dando a isso, então não vou fazer do jeito que eu quero, ponto. Olha, engraçado isso, às vezes você não quer lançar uma moda, mas algumas pessoas começam a admirar uma postura que você tomou e começam a te seguir, se inspirar em você. Você ouviu muito isso agora, nessas épocas agora? Muito, 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 muita gente falou, nossa, depois que eu vi o seu cabelo, é que eu tomei coragem pra fazer a minha transição, aí eu digo, gente, mas eu não tô falando que isso é certo pra todo mundo não, entendeu? Porque não é fácil, aliás, tem um post também no meu blog, no meu site, tem lá falando sobre como foi a minha transição, então assim, não é fácil, e vem muita gente falar, até minha mãe falava, falava, você tá maluca, você vai ficar de cabelo branco? Porque não é para as mulheres algo como para os homens, os homens, nossa, o cara é charmoso, cabeça grisada, a mulher é desprezada, que isso? Especialmente na TV, né, Carla? E eu acho que isso que mais chama a atenção quando a gente fala em cabelo branco e relacionado a você, na TV, você citou a Europa, sem dúvida, lá muitas mulheres assumem um cabelo branco, na TV, inclusive, que a TV de lá também tem pessoas mais velhas, coisa que aqui no Brasil a gente não tem ainda, né? Nos Estados Unidos, na Europa, é muito comum você ver um repórter de 60, 60 e poucos anos de idade, grisalha, a mulher, tá tudo certo, né? Aqui não, aqui não, aqui, muito pelo contrário, eu acho que ainda há muito machismo mesmo de achar que a apresentadora tem que ser, primeiro lugar, linda. Segundo, ela tem que ser competente, nananã, nananã, mas se não for linda... Não, segundo jovem. Primeiro linda, segundo jovem. E quando a gente está no melhor da nossa vida, da nossa carreira, quando a gente está se sentindo mais segura com relação a tudo que a gente estudou, com tudo que a gente aprendeu na profissão, a gente é descartada. Não, não pode ser assim. Então, tudo isso é, acho que é uma forma também da gente mostrar que esses símbolos, né? Que as pessoas colocam na cabeça, cabelo branco significa senilidade, decrepitude. Não, gente, cabelo branco é da natureza das pessoas e eu estou no meu melhor momento da vida. Eu estou no momento hoje em que eu estou desfrutando de tudo que eu aprendi, de tudo que eu fiz, de tudo que eu trabalhei. Então, assim, o meu cabelo incomoda a você, a mim não, entendeu? A você não digo a Lu, óbvio, estou dizendo a você que está reclamando, entendeu? Ele incomoda a você que está se incomodando, não a mim, entendeu? Então, isso não significa o que eu tenho por dentro, isso não significa decrepitude, não significa senilidade, significa que eu cheguei no meu melhor, que eu estou agora... Será que o mercado está começando, pelo menos, a enxergar assim também? É, a gente tem aí uma cultura muito, muito arraigada para combater com relação a isso, principalmente com relação às mulheres. Mas a gente vê reações maravilhosas, né? Como a gente viu o André Beltrão falando aquele texto lindo, né? Por que que eu tenho que ter 58 anos, mas estar muito bem? Não, eu tenho 58 anos e estou muito bem e estou feliz e estou realizada e plena, entendeu? Então assim, as pessoas ouvindo isso, eu acho que elas estão parando um pouco para pensar e isso é muito bacana para as pessoas mais velhas não serem invisíveis, não serem algo que você vai varrer para debaixo do tapete. São pessoas que estão muito bem, que estão muito bem, muito felizes e se liberaram de muita bobagem. Vou te falar algo que aconteceu muito comigo, né? E eu espero que esteja acontecendo com muita gente que está nos assistindo. Se liberar de bobagem, sabe? Parar de ficar, ai meu Deus, porque eu tenho que fazer isso, porque senão eu vou parecer velha. E daí, né? Qual o problema? Meu Deus, você tem que se martirizar, se operar, fazer cirurgia, esticar daqui, esticar dali. Cara, seja você, seja feliz, sabe? Pensa em outra coisa e deixa quem se incomoda, se incomoda. É verdade. E quanto mais cada um individualmente assumir isso, né? Melhor vai ser, mais fácil vai ser e mais rápido, mais rápida vai ser essa, essa mudança de percepção mesmo do valor das pessoas que está muito além do nosso cabelo, da nossa pele, enfim, da nossa idade, né? Que está ali no documento. Naturalizar, eu acho, o amadurecimento é maravilhoso. E outra coisa, quem fica tão preocupado assim de envelhecer, deveria ficar mais preocupado ainda se você não envelhece, é porque você morreu. Então, envelhecer é lindo, é ótimo, maravilhoso. É claro que com condições, com respeito, com dignidade, mas faz parte, é da vida. estamos juntos, também acho, chegamos até aqui, só temos a agradecer, que bom, que privilégio, outros tantos não tiveram essa chance, né? Carla, adorei, adorei conhecer um pouco mais aí da sua história, dos seus objetos de recordação, adorei saber que você é praticamente uma acumuladora como eu, porque teremos novas versões de Furo do Baú, daqui a alguns anos, eu tenho alguns convidados que eu já sei que vão ter objeto para mostrar, que não vai faltar, então você já entra para o meu caderninho de futuras entrevistas, novas entrevistas do Furo do Baú. Muito obrigada, sucesso para você, boa sorte na sua caminhada e se Deus quiser, a gente se encontra por aí. Muito obrigada, Lu, para mim foi um prazer, e o dia que você quiser vir aqui visitar a minha casa museu, venha, porque aqui o que mais tem é recordação. Ai, que delícia, vamos, aliás, é uma ótima ideia, o próximo Furo do Baú aí na sua casa, em loco, mostrando um pouco de tudo que você tem. Muito obrigada, sucesso e boa sorte. E tomando um chá. beijo. Gente, Carla Vilhena aqui no nosso Furo do Baú, que delícia, né? Que bacana aqui, que papo bacana para você compartilhar, para você deixar a sua curtida e se inscrever no canal. Você pode ser membro também, colaborar mensalmente aqui com o nosso trabalho, aqui embaixo tem um quadradinho escrito seja membro, clica lá e veja como você pode se tornar um parceiro aqui do canal e me dar essa força. Claro que eu vou ficar muito agradecida. Um beijo para vocês, a gente se encontra no próximo Fundo do Baú. Até lá. Tchau. 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 Tchau.